Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Continua acompanhando a história de Zacarias. Escuta bem. Disse-lhe então o anjo, não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, uma vez que não conheço o varão? Respondeu-lhe o anjo, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o que lhe há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua parenta, conceberá um filho em sua velhice, e é este o sexto mês para aquela que era chamada estéreo. Porque para Deus nada será impossível. Disse então Maria, Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Naqueles dias, levantou-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacaria e saudou-a Isabel. Então, você percebe que o anjo, ele fala com as duas mulheres, mas quando ele faz a promessa a Maria, Isabel já está grávida há seis meses. E aí Maria, ela vai ver a Isabel. E aí as duas vão conversar uma com a outra, uma porque era estéreo, a outra porque era virgem. Ela é virgem, não conheceu ainda homem nenhum. Duas mulheres com promessas extremamente impossíveis aos olhos humanos, mas estava ali, estava acontecendo o que é impossível para a humanidade. Então, meu querido, qualquer coisa que você acha que é impossível para o homem, é possível para Deus. Qualquer coisa que você imaginar, poxa, isso é impossível, não dá para fazer, mas para Deus é possível. Deus, ele consegue fazer. Não interessa o grau, o gênero do seu problema, a doença, o desemprego, o vício, o problema familiar, conjugal, profissional, qualquer situação difícil. Você precisa entregar nas mãos de Deus. Se você entregar nas mãos do Criador, Deus, ele pode fazer grandes coisas. Ele pode fazer o que você imagina ser impossível. E aí, meu querido, você vai se alegrar. Você vai ter felicidade na sua bênção, na sua vitória. Esta é a sua palavra de hoje. Eu te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.